Na verdade, foi um trauma. Veja bem, a gente sabe que toda disputa há vencidos e vencedores. Como eu falei, logo após o ato da eleição. Agora, você perder disputando honestamente é uma coisa. Você vai para uma partida de futebol, se o time perde sem o juiz pender para um lado, naturalmente você vai aceitar. O que aconteceu comigo foi um absurdo, porque eu cheguei a ter 11 votos, eu tinha 6 votos da base da situação e tinha 5 votos da oposição. E isso, todo o processo foi transparente, como é a minha vida, conversado com as duas lideranças, porque quando eu parti para buscar votos da oposição, eu informei a meu líder e sentei com o líder do outro grupo. Não teve nada escondido, foi tudo acertado, tudo conversado. E aí o resultado, todo mundo sabe o que aconteceu. De 11, caiu para 8, na última noite, na hora da votação, caiu para 7. Então, isso foi uma coisa que marcou. Jamais eu vou dizer que não marcou, que não traumatizou. Pela forma como aconteceu, não pela derrota em si. Se eu tivesse perdido naturalmente, não tinha problema nenhum. É o jogo. Você entra para a disputa, para ganhar e para perder. E é um jogo que não tem empate. Mas a forma como foi feita, e o apoio que eu deveria ter, que não tive, isso aí impactou. Mas, de repente, isso é passado. Então, vamos lá. Aí, vamos lá.